Música Logo cedo, Anitta e Pablo Vitale estavam prontas para avisar. As virgens chegaram e não economizaram na produção. Antes da festa, um café da manhã reforçado. Depois, com o frevo, foram para a rua. A concentração foi na Praça 12 de Março, em Olinda. A febre amarela aqui não faz mal a ninguém. E mandou um recado para o Fulião. Não mata o macaco, o macaco não tem culpa. A mulher Maralinda estava pronta para salvar todo mundo que precisasse. Na festa de todos os ritmos, Jojo Toddynho apareceu. E teve até Carimbó, do Pará, com coreografia ensaiada e tudo. Música É um festival de diversão, de exposição, criatividade. Há 65 anos, as virgens do bairro novo arrastam uma multidão. E nesse tempo todo, aqui atrás, tem um Fulião que já participa há 41 anos. É o Antônio, 41 anos de disposição. Qual é o segredo aí para o pessoal que está chegando agora? O amor pelo Broco. É esse o clima aqui do Bloco das Virgens do Bairro Novo. As melhores fantasias foram premiadas. Segundo a organização, 200 mil pessoas participaram do Bloco este ano. Obrigado. Obrigado. Obrigado.